Cala aí, cala aí, cala aí Pra chegar aonde eu tô E aí? O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu e disso sei que ninguém tira De chinelinho de dedo, kit maloqueiro, naipa de vilão dos bons E a favela no peito, orgulho e respeito, marca de tira e visão Lado ruim, lado bom, valoroso coração, humildade pé no chão Foi assim que conquistei, do puro sangue é sudei Alto mares, gelejei, forte onda, superei Pra chegar aonde eu tô E aí? O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu e disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu a longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu e disso sei que ninguém tira Fora, segura